Pergunta, pergunta. Dá um briefzinho de quem é a Cleia, como você começou a sua carreira aí, de onde você veio. De onde veio, que come. Então, eu comecei a trabalhar na Jovem Pan, com 21 anos de idade. Eu era secretária lá, na Jovem Pan, então eu gostei muito de trabalhar lá, né? Eu via, assim, eu era muito nova, muito jovem, mas eu já comecei a pegar, assim, o pessoal que ia lá, né, que eu era recepcionista, recepcionista, então eu já começava logo a fazer os contatos, assim, eu já falava diretamente, foi. Você não começou na comunicação ainda? Não, não. Aí, isso que foi me despertando o interesse de trabalhar nessa área de comunicação, entendeu? De buscar até um curso, alguma coisa assim. Então, eu, na época, não tinha muita condição financeira de buscar uma faculdade, não sei se vocês se recordam, mas naquela época a faculdade de jornalismo era uma faculdade muito cara, né, então, hoje em dia não, a gente vê aí várias faculdades oferecendo vários cursos de comunicação com preços bem acessíveis e até... Vendendo diplomas. Hoje em dia, então, eu quero até falar sobre isso, às vezes, a pessoa nem é jornalista e dá o nome, a cara tapa lá, bater falando que é, entendeu? Mas, enfim, né, a gente... A internet tá aí, né, pras pessoas serem o que elas quiserem, né, agora também não pode sair por enganando as pessoas. Dá pra escrever tudo, aceita tudo, né? É, no meu perfil eu sou modelo. Também não dá pra sair por aí enganando as pessoas, né? Ah, tá, desculpa, vou tirar. Achei que dá. E aí eu fui despertando esse interesse de ser uma comunicadora, né, a princípio eu sou uma pessoa apaixonada por rádio, isso foi me despertando a vontade de conhecer melhor sobre o rádio, e aí eu saí da rádio Jovem Pan, que na época também tinha muita aproximação com a radioatividade, aí eu comecei a trabalhar também nos eventos da rádio, na Micarecandanga aquela época, a gente sempre fazia um camarotezinho lá. Legal, hein? É. Na Micarecandanga, quando era... E aí eu fui gostando muito dessa área, e aí quando eu saí de lá... Na área do camarote? Não, na área de comunicação. Gente, eu vou começar a abrir aqui devagarzinho. Tá. E aí a gente começou, eu comecei a despertar, aí eu saí de lá da rádio e fui trabalhar em outra área, eu sou vendedora nata, né? Assim, já uma coisa que nasceu comigo é ser vendedora. Então, assim, eu trabalhei muito em loja de shopping, eu trabalhei nos mercados como promotora, entendeu? Desses produtos. Até peru eu vendi no Natal, entendeu? Até a mulher do peru eu era. Eu vendi o peru na Páscoa, eu falei, porra, então você é do peru. Vendedora da porra. A gente vende também. Até o peru no Natal eu ajudei a vender, né? Naquela época eu era muito chamada, inclusive eu tenho irmã gêmea, a gente era muito chamada pra eventos, pra propaganda, tenho. Você é gêmea? Sou gêmea, idêntica. Cara, eu não sabia não, eu não sabia não rodar aqui. Olha aí, ó, pra quem não sabe, Clem é gêmea, tem uma irmã igualzinha. Primeira prioridade do dia. Sério? Que legal, eu não sabia. Vai, ó, já primeiro brinde, né? Aqui, ó. Vou botar pra lá. Que legal, cara, eu não sabia. Agora eu tenho que me controlar com isso aqui, senão eu vou falar coisa que não devo, né? E o que tá aqui é a Clem ou é irmã gêmea? É por causa disso que a gente tá te dando. E agora? Agora você me pegou. É por causa disso que a gente tá falando. Pois é, aí a gente era chamada, inclusive uma vez a gente foi convidada. Qual é o nome da sua irmã? Leia. Eu sou a Cleia e ela é a Leia. Tintin, saúde. Eu estou no Delvão Brasília, né? Tem que comemorar. É, galera. Vem aí que tem, ó. Chapõezinho, vocês que não querem vir aí, ó. Chapõezinho. É, quem fica esnobando hoje, né? Você sabe que a gente tem uma blacklist já, né? Aham, acredito. Eu tinha uma blacklist lá na rádio também. Já tem uma blacklist, a gente já tem stalk, tem tudo já. Tá famoso já. Aí o que que acontece, né? Haters, Ricardo. Haters. O que que eu falei? Stalker. A stalker todo mundo... Stalker é você. Você é stalker. A gente foi convidada pra participar de uma propaganda de cinta. Tipo... Ah, eu tô revelando isso agora. Será que eu posso? Pode. Mas tem muitos anos isso já, né? Pode não. Então, não vou falar a marca da cinta, não vou falar também nem o programa que a gente foi convidado, que era muito famoso esse programa. O antes e o depois, porque a gente era gêmea, então tipo, chamava uma e fazia, ai, daqui a uma semana ela vai voltar aqui de novo, vocês vão ver o resultado. Como era mais magrinha que a outra? Era. E aí a gente foi, a gente era convidada... Desculpa a indelicadeza, quem que era mais magrinha? Era o que era antes e o que era depois. Era a minha irmã, era mais magra que eu. Aí a gente era muito convidada pra eventos, pra fazer essas promoções de mercado, porque a gente era muito idêntica, né? Gêmea idêntica, então hoje a gente não é muito parecida, mas na época a gente era. Então isso era uma novidade naquela época, gêmeas no mercado. Chamava atenção, né? Chamava atenção pra pessoa chegar no produto pra conhecer, né? E aí eu fiz muito, trabalhei muito em loja de vendedora. Por que eu não pensei nisso antes, né? Fazer correr nada, uns dobradinhos por aí. Aí eu fui vender carro, né? Eu fui vendedora da Jeep e aí foi aí que eu me toquei. Apesar de que eu tava ganhando muito dinheiro e eu tava... Tinha todos os benefícios, eu não era... Não tinha me encontrado, entendeu? Então eu larguei tudo e falei, eu vou... Continuar a minha faculdade de comunicação, eu vou me formar e é nessa área que eu quero trabalhar. Eu não comecei a estudar pra ficar, entendeu? Aí como se fosse um barco à deriva, entendeu? Eu precisava trabalhar na minha área, porque parecia que tinha sido um dom que eu tinha recebido. E não uma coisa que eu tinha praticando, eu aprendia. Eu gostava muito de aparecer. Era uma coisa natural pra você. Era, porque eu tipo, desde criança eu queria ser alguém... Eu gostava muito de aparecer. Eu queria ser Paquita da Xuxa. Depois da Paquita da Xuxa que não deu certo, que a gente tinha uma seleção. Sério? Chegou a fazer teste e tudo? A gente não chegou a fazer... Eu não cheguei a fazer teste, mas eu... A gente brincava, eu e minha irmã e as minhas irmãs, a gente fazia... Sabe uma casinha da árvore? Sim. Eu morava num lugar que era uma chácara. E aí a gente fazia a terra, a fumaça da nave chegando. Putz, só a poeirona subindo. A poeirona subindo. As crianças tudo correndo. A gente não tinha condições de comprar bota, a gente desenhava a bota na perna. Era muito legal. Brincadeira de criança, que hoje a gente não vê mais. Você desperta a criatividade. E aí a gente cantava e dançava igual, igual as Paquita da Xuxa, entendeu? E era bem legal. E até que um dia, no aniversário do Riacho Fundo 1, que eu moro lá muitos anos, a gente foi convidada pra fazer parte de uma apresentação no qual tinha uma menina que era a Xuxa e as Paquitas. Aí esse dia, nunca esqueço esse dia, era aniversário do Riacho Fundo 1. E a gente foi convidada por um grupo de meninas pra ser as Paquita da Xuxa. Tinha eu, minha irmã, mais umas cinco meninas, entendeu? E a Xuxa no meio lá, dançando as músicas da Xuxa. Acho que a Xuxa deveria ter me descoberto. A Globo me perdeu, mas tudo bem. Fez minha chance agora. Ah, ela tá falando Shopee agora, ó. É. Shopee. Vira a Paquita dela. Aí com 18 anos, eu fui pro Rio de Janeiro. Eu fui morar no Rio de Janeiro por um relacionamento que não deu muito certo, aí eu fiquei muito triste e tal. Aí eu, ah, agora também quero saber de namorar mais não. Quero ser atriz. Aí eu fui fazer o teste da malhação. É mesmo? No Rio. Que legal. Cheguei aí na fila lá do Projac, uma fila gigante. Meu tio morava no Rio de Janeiro nessa época, ele me levou lá. Ele, e eu, o que que eu percebia naquela época? Pussei malhação, era uma academia. As mulheres, as gostosonas. Eu era magrinha na época, as mulheres, as gostosonas, elas passavam na frente. Destacável. Eu chegava lá, eu cheguei lá às 6 horas da manhã, quando deu meio-dia, o sol torrando, 40 graus, Rio de Janeiro, eu tava no mesmo lugar da fila. Aí eu vi que era peixada, né? Já era, a lourinha tava vermelhinha. As mulheres gostosonas, que malhava, tava passando na frente, fazendo teste, e eu lá, igual uma bestada, entendeu? Aí eu voltei, falei, não, não vou ficar aqui nessa fila, não vai dar pra mim, não deu. E aí eu fui trabalhar no Rio de Janeiro, aí trabalhei como modelo em algumas lojas de, algumas fábricas de roupa. Eu era o número, olha o tanto que eu era magra, eu era o número 36. Caramba. Aí eu ficava à disposição da costureira, pra ela ficar medindo as roupas em mim. E eu lembro... Cabedizinho, né? Eu lembro até que essa loja era muito famosa, e ela tinha que ir no Conjunto Nacional, que era a Moda Mania. A fábrica dela, uma das fábricas dela era lá em Copacabana. E eu morava ali pertinho, né? Aí eu aposto que tem gente que não sabia que eu morei no Rio de Janeiro, em Copacabana. É, curiosidade número 2. Eu morei lá 11 meses, não aguentei. Não aguentei, pedi pra minha mãe mandar a passagem pra me botar. Por que você não aguentou lá? Não aguentei, porque eu... Era difícil o trabalho lá, entendeu? Eu não conhecia a cidade direito. A cidade era cheia de malandro já, entendeu? As pessoas te... Te... Via como uma outra... Assim, eu tinha apenas 18 anos, né? Já me via como uma desocupada, que não queria fazer nada, enquanto eu tava lá atrás dos meus sonhos. Só que não deu certo. Eu voltei pra Brasília, né? Aí foi quando eu também engravidei. Tive meu filho. Aposto que tem muita gente que não sabe que eu tenho filho. Eu também não sabia. Quantos anos a gente tem? Meu filho tem 22 anos. Caraca, 22 anos. João Pedro. Minha idade. Meu amor. Meu filho tá se formando agora na UNB. Em comunicação também. Que legal. É o orgulho da mamãe. Tem 22 anos. Já trabalha. Tem a mesma idade, João Pedro. A gente tem a mesma idade. Legal. Talvez de mandar essa. Inteligentíssima. É o orgulho da mamãe. E aí, futuramente, quem sabe a gente não vai trabalhar junto, né? É meu filho. Fazer um podcast mãe e filha. A Sarinha, a namorada dele, já é minha produtora, inclusive, do meu canal do YouTube. Ela é formada em publicidade lá pela UNB também. Um beijo pra Sarinha. Que legal. E aí, isso aí, tipo, depois que eu tive meu filho, eu não consegui sair de Brasília mais. Entendeu? Porque a vida é muito difícil, né? Com criança. Aí você precisa dos pais pra te ajudar a cuidar. Eu me separei com 25 dias do meu filho nascido. Ô louco, bicho. Mais uma curiosidade. Resguardo ainda. Eu me separei no resguardo. Tipo, eu quebrei meu resguardo. Isso é muito perigoso. Tem mulher que fica louca. Eu não sei se eu fiquei, né? Tem gente que acha que eu fiquei. Eu acho que ficou. Normal você não tá, né? Acho que ficou. Falando nisso, a minha irmã tá chegando aí, né? Tá chegando? É. Ela não é uma mão. Consegui falar. Ela que tá ligando aqui. Será que ela já chegou aí? Acho que já. Dá uma olhada aí no celular. Pois é. Dá, pode olhar o celular aí, fica à vontade. E aí... Pô, eu fiquei louco. Você ia botar eu, Renato, ela e a irmã dela aqui um dia, hein? Pô, legal. Vamos, 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 vamos fazer um negócio aí. Vamos, vamos fazer, vamos fazer. No dia dos irmãos... É hoje! É hoje! É hoje! É hoje! É hoje! É hoje! Hoje é dia dos irmãos, hein? Parabéns, meus irmãos. Eu já falei no grupo dos irmãos pra eles. Quantos irmãos você tem? Somos oito. Você tem grupo dos irmãos? Tenho. Que legal. Tem grupo dos irmãos, grupo dos gatinhos. Será a família criar grupos sem você também ou não? Hã? Ah, não. Eu não tenho um grupo sem a minha mesma. Olha, e aí eu fui evoluindo como profissional. Eu vou contar assim, como eu fui evoluindo como profissional. Aí eu saí da loja de carro, né? E fui atrás de um amigo meu que trabalhava lá na Metrópolis, né? Na verdade, eu não sabia que ele tava lá. Foi um outro amigo meu que me falou. Eu acho que posso falar os nomes aqui, né? Pode, pode. Então, eu fui na JK. Não, JK. JK não podia. É a única que não podia. É? Como é que... Eu fui na rádio JK e um amigo meu me recebeu, um amigo meu, o Emílio. Aí ele chegou em mim e falou assim... Emílio não é do Jovem Pan, meu? Não, ele era. Mas é o outro daqui de Brasília. Emílio Surita. Aí ele foi e chegou... Aí ele chegou em mim e falou assim, vai atrás do Pop, né? Toninho Pop. É. Aí eu fui atrás do Pop. Você aqui, Toninho, também. É. Aí eu fui atrás do Pop. Aí o Pop... Eu sou muito, muito grata ao Pop. Ele me estendeu a mão. No mesmo dia que eu fui lá, eu falei assim, você lembra de mim? Eu trabalhava na Jovem Pan. Ah, você era o diretor artístico lá e tal. Eu era só secretária. Não, claro, eu lembro. Aí eu falei assim, pois é, eu quero voltar para trabalhar na minha área, porque eu voltei para a faculdade de comunicação. Então, eu preciso, eu necessito trabalhar na minha área, né? Como se fosse uma experiência. Assim, eu não fiz estágio. Era como se fosse o meu estágio, né? Aí eu comecei... Aí ele não... Vamos fazer assim. Eu vou... Não tem vaga agora, mas eu quero você aqui com a gente, trabalhando com a gente. Você é muito esperta. Já deu para perceber que você é uma comunicadora. Então, muito comunicativa. Então, vem trabalhar com a gente. Aí eu comecei a trabalhar lá no dia seguinte. Oh, que legal. Entendeu? Aí na Rádio Metrópolis estava crescendo muito aqui em Brasília. Então, foi uma oportunidade muito grande de eu ser reconhecida com o meu trabalho. Aí eu comecei a unir, pertinho de me formar na faculdade, o que eu fiz? O trabalho que eu fiz de conclusão de curso foi sobre a Rádio Metrópolis e união com o Portal, o que deu bom, né? Com os dois. Hoje a rádio é bem conceituada aqui em Brasília e o Portal é o número um. Então, eu tive uma nota máxima no meu TCC, entendeu? Apresentei lá para jornalistas renomados já aqui de Brasília. A bancada era toda formada por radialistas do Metrópolis. Jornalistas. Por isso que ela passou. Entendeu? E eu tive a oportunidade de escrever para o Portal, lá nas matérias da rádio. Entrevistas que eram ao vivo lá na rádio, eu pegava e transformava em matéria. E aí eu fui fazendo aquilo com tanta vontade, assim, ninguém acredita que eu gosto de escrever. Mas eu amo escrever, gente. Amo demais. Eu adoro apresentar, mas eu amo escrever, entendeu? É como se fosse um autor de um livro. Ele não vai escrever um livro só para ficar lá na livraria. Eu tenho certeza que ele vai escrever um livro para a pessoa que vai comprar o livro dele, ler o livro dele e entender o que ele está querendo dizer ali. E a mesma coisa eu com as minhas matérias, entendeu? Aí eu fui pegando gosto, pegando gosto, aí fui escrevendo várias matérias. E aí veio a pandemia, né? A gente sabe que foi um período difícil para todo mundo, mas a comunicação não parou. O pessoal, o jornalismo trabalhou muito, né? Porque a gente precisava saber o que estava acontecendo no mundo. O jornalismo estava na linha de frente ali, né? Encontrava todo mundo em casa, estava lá fora fazendo reportagem, botando a cara a tapa. Continua escrevendo, fazendo conteúdo, né? O pessoal precisava se alimentar de conteúdo dentro de casa, né? Era. Aí, o que aconteceu? Eu, o Tony e o Pop, convidou a gente para fazer um programa só para mulheres. Legal. Que hoje está no ar, de segunda sábado, é o Aqui Elas É Que Mandam, né? E eu fiz parte, com muito orgulho, a gente completou um ano, fez festinha de um ano do programa. Estava dando muita audiência, acredito que ainda esteja sim. Passa de manhã? Depois do Cabeça da Notícia? Exatamente. Ah, que tem as meninas lá, cara. Isso. Tem uma que tem uma risada que é muito... A Julie. A Julie. É. A risada dela é muito pior que a sua roda, que a risada dela. É, todo mundo fala da risada dela. Você já viu a imitando o Carlos Alberto de Nobre? E a gente era um bate-papo com quatro mulheres. Era muito legal, era muito divertido. Ah, muito legal. Aí começou a vir muita gente querendo participar, ganhar os prêmios. Eu coloquei lá até coisas assim que as outras redes não estavam tendo, que era... Eu ia fazer um passeio de limousine em rosa, um champanhe com as mulheres. Aí veio a pandemia, que aí proibiu a gente fazer muita coisa, né? Aglomeração, essas coisas. Foi um momento muito difícil, mas a gente tem que se reinventar, né? E aí foi aí o período que eu mais reinventei na minha vida, porque o que eu vou contar agora eu acredito que muita gente não sabe. Curiosidade número cinco. Cinco ou seis? Cinco ou seis. Cinco. Eu aproveitei a época da pandemia, eu vi assim... Dia das Mães. Dia das Mães, eu vi as mulheres desesperadas, os filhos desesperados pra dar presente pra mãe. Aí eu falei assim, eu vou criar... Eu criei uma empresa de sexta e de café da manhã. Olha aí, oportunidade. E aí eu fui entregar, eu tive que recusar encomenda, porque eu não dava conta. Que legal, que legal. Porque tava tudo fechado, o comércio estava fechado, os shoppings, as feiras, feiras desimportadas fechadas, tudo fechado. A única opção que as pessoas tinham era presentes como esse. Comida, delivery. Que legal. Você viu a oportunidade. Aí eu vi a oportunidade aí. Na crise você viu a oportunidade. E não somente pelo dinheiro. Eu vi a oportunidade de fazer pessoas ficarem felizes num momento triste. Assim, tipo, até mensagem ao vivo eu fiz, improvisado. Foi, eu peguei uma caixa de som, microfone, eu postei esses vídeos e fui lá na Ceilândia fazer uma declaração de amor lá pra uma moça, um pedido de casamento. Eu fiz mensagem ao vivo, senhorinha lá em cima do prédio que os filhos não podiam visitar, avó, mãe, dia das mães. Teve muito isso. Eu fui lá embaixo, peguei o microfone, dei minha cara pra bater e comecei a ler uma mensagem bonita pra ela. Foi emocionante. Atenção, atenção, senhora Maria. Sai aí, senhora Maria, tem uma mensagem pra senhora. Fazer, como é que você fazia lá, vai? Eu improvisava. Eu chegava. Ah, eu chegava, não. Eu fazia o textinho. Geralmente, a filha, o filho ou a pessoa que tava mandando a mensagem, mandava a mensagem pra mim no meu celular. Entendeu? E eu escrevia, porque eu tinha um celular e eu tinha que tocar a música de fundo no celular, no Wi-Fi. No Wi-Fi não, no Bluetooth. E eu tinha que ler a mensagem. Eu pegava mesmo o papel, a cartinha e lia. Tal pessoa. Aí eu, tipo, tentava fazer uma voz, no caso, se fosse romântico, fazer uma voz meio sensual. Como é que seria uma voz sensual? Cléo, fala aí. Uma voz sensual, vai. Meu amor, hoje é um dia muito importante para nossas vidas. Então, eu venho aqui fazer esta homenagem para que você possa ser mais feliz ainda ao meu lado. Aí! E se fosse para a senhorinha? Como é que é a voz da senhorinha? Aí colocava a música do Roberto Carlos, de fome. Eu tenho tanto. É, Lady Laura, igual eu fiz para minha mãe. Lady Laura. Eu fiz no Dia das Mães, eu fiz essa música para minha mãe. Ela chorou. Ela ficou muito emocionada, né? Os filhos, de longe. A gente foi lá na casa dela, fez uma homenagem para ela, mensagem ao vivo. Passei o microfone para todo mundo fazer a sua homenagem e a gente deu uma cesta de café da manhã para ela, linda. Que você fez? Que eu fiz. Ah, tinha que ser, tinha que ser. E aí eu fazia... Todos os irmãos depois. É. Me encanta. E aí foi bem legal essa fase, né? Assim, também. Não era uma fase muito feliz, né? A gente sabe. Sim, mas se virou. E as pessoas estavam trancadas dentro das casas e tal, mas foi bem legal, assim, o que eu inventei.